Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais essa dica de dança. E hoje a gente vai falar sobre Tanji. Isso mesmo, você sabe o que é Tanji? Bom, se você não sabe, fica comigo que agora você vai aprender o que é um Tanji. E na verdade você vai aprender alguns erros aí, quais são os principais erros que acontecem no Tanji. Para o vídeo não ficar muito longo, na verdade para quem está assistindo pelo Facebook, Youtube, enfim, essas redes sociais, em algum lugar tem um link para você se cadastrar para a minha lista do Tanji, tá? Porque nessas redes eu não coloco vídeo muito longo, tá bom? Eu coloco curtinho, então se você estiver assistindo nessas redes você vai ter aí um erro, tá bom? Eu vou deixar um erro só. Se você quiser saber mais erros, se quiser saber mais coisas, se quiser receber mais conteúdos, se inscreva na Lista Vica, é grave mito. E para o pessoal da Lista Vica eu vou estar enviando aí hoje três erros, ok? Vamos falar de três erros do Tanji. Bom, então vamos lá. O que é o Tanji? Tem um vídeo que eu já falei sobre as posições dos pés, esse vídeo aqui, ó. Sim? Então a gente vai começar por aprender o Tanji em primeira posição, tá? Lembrando de manter lá o Andeor, tá bom? Se você não sabe o que é Andeor, entra lá no meu canal do YouTube, entra em algum lugar, lá tem um vídeo falando sobre o Andeor, tá? E agora a gente vai fazer o Tanji. O que é o Tanji? Na verdade o Andeor é um passo onde a perna sai de baixo do nosso quadrinho e vai para fora do nosso corpo. Ela pode ir para frente, para o lado ou para trás, tá? Quando ela vai para frente, que é o que a gente chama de Devan, tá? Então eu passo o pé pelo chão, passo pela meia ponta e estico a pontinha do meu pé. Volto passando pela meia ponta, volto passando o pé inteiro e volto para baixo do meu corpo, do meu quadrinho. Tudo bem? Esse é o Tanji, tá? De lado seria isso aqui. Esse é o Tanji, tá? Tanji Devan, Circo Secon, Delier. Tudo bem? Ok, parece fácil, né? Tá bom, vamos aos erros. Melhor maneira da gente aprender, entendendo como é que é o errado, tá bom? Vou falar de três erros. Na verdade, no curso que eu tenho de balé online, tá? Para adulto iniciante, lá eu tento abordar todos os erros possíveis. Se você possa estar cometendo aí atrás dessa tela, né? Mas aqui, para ser uma dica mais rápida, eu vou abordar três, tá? Então, o primeiro erro, que é um erro que eu considero bem grave, bem característico de iniciante, é a pessoa pensar em levar o Tanji pela ponta do dedão. O que é isso? Vou fazer o Tanji à frente e o meu dedão vai lá para frente. O que acontece quando eu faço isso? Eu fico andedando, tá? O meu joelho fica girado para dentro do meu corpo e não pode. O meu joelho tem que estar girado para fora do meu corpo. Isso é o certo, isso é o errado. E toda vez que eu penso no Tanji, levando a pontinha do dedo para frente, no caso, eu faço andedando. A maneira como a gente tem que pensar no Tanji é imaginar que existe uma cordinha, um elástico aqui, na ponta do meu calcanhar, do lado interno desse calcanhar, presa lá na frente. Imagina um elástico. E esse elástico puxa a minha perna para fora pelo calcanhar. É o calcanhar que vai. E agora, na hora de voltar, ó, o segundo erro aí que eu queria falar só, a hora de voltar o dedinho que volta. Tudo bem? Então, leve pelo seu calcanhar, volte pelo dedinho do pé. Ó, já foi dois leis. Tá vendo? Eu falo que vou fazer uma coisa, né? Acabo entregando comigo. Tudo bem? Tá. Então, toda vez que você for fazer levanto, pense. Calcanhar para frente, volta dedinho para trás. Calcanhar para frente, volta dedinho para trás. Ao lado, calcanhar para frente, dedinho para trás. Calcanhar para frente, dedinho para trás. Não deixe esse quadril virar, hein? Quando for atrás, agora pega, hein? Agora, o primeiro a chegar lá atrás tem que ser o meu dedinho, tá? Porque se eu pensar no calcanhar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ando e dedo de novo. Tá bom? Não. O primeiro a ir para trás é o meu dedinho do pé. E o primeiro a chegar para frente é o calcanhar. Sim? Se eu pensar em ir calcanhar, eu vou fazer assim. Se eu pensar em fechar os dedos, eu vou fazer assim. Tá? Abre, leva dedinho, volta pelo calcanhar. Tudo bem? Essa que é a primeira dica. Se você quiser saber as outras, se inscreve aí na lista VIP, tá bom? Agora, vou falar aí do segundo erro. Na verdade, eu falei dois, né? Mas um segundo erro que acontece muito no tandinho, tá? É, na hora que a perna vai para frente, as pessoas dobrarem o joelho e fazerem. Põe. No tandinho, esticou, volta, dobra o joelho, trouxe, esticou embaixo. Não pode, tá bom? No tandinho, esse joelho tem que estar o tempo todo puxado para cima, tá? Tem no curso do balé online, quem é aluno e está assistindo essa dica, vai lá, volta lá no curso do balé online, na parte de consciência corporal e dá uma verificada lá que tem uma parte que eu falo só sobre a consciência corporal para joelho, para conseguir manter esse joelho esticado, tá bom? Puxando essa patela para cima, levo lá o tandinho para frente e volto. Levo lá para o calcanhar e volto, sem relaxar as puxas, tudo bem? Isso tem que acontecer ao lado, o joelho não pode dobrar e atrás também, tá? E aí algumas pessoas vão falar, mas não cabe, cabe sim, é só puxar tudo para cima e crescer, que cabe, tá bom? Terceira dica, tá? A terceira dica, a gente falou então, da questão de levar, andeor, pensando lá pelo calcanhar, de esticar o joelho, né, para o joelho não fazer foim, 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 foim. Agora, a terceira dica, eu esqueci. Agora, a terceira dica, algumas pessoas que se apegam demais, já falei isso em outros vídeos, mas não custa repetir, né? Se apegam demais a essa perna e aí acaba levando o corpo junto com a perna que saiu, isso não pode acontecer, olha só. Estou lá, a minha perna sai de baixo de mim e volta para baixo de mim. Eu não posso sair o meu corpo inteiro junto com essa perna, porque daqui eu não faço nada, tá bom? Eu não saio para o lugar nenhum, tá? Isso não pode, eu não consigo tirar essa perna porque o corpo foi junto. Volta, fica em cima dessa perna de base, que aí a outra perna fica livre para ela fazer tudo o que ela quiser, tudo bem? Então, primeira dica, primeiro erro, nota de leve sempre pelo calcanhar, quando for à frente e quando for ao lado. E quando for atrás, leva pelo dedinho do pé e fecha. Pelo calcanhar, pelo calcanhar, pelo dedinho do pé e fecha, tudo bem? Segunda dica, não dobre, põe, 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 põe. Nunca dobra para sair. Assim, puxando com a perna lá para cima, leva e leva e leva. Tudo bem? E o terceiro erro, que é muito comum, é as pessoas se apegarem na perna e levar o corpo junto com a perna, junto com a perna, tá bom? Você não pode, tá? Então, treme tandinha aí na sua casa. Vamos ver se isso é bacana para fazer. Tandinha à frente, fechou. Tandinha à frente, fechou. Tandinha ao lado, fechou. Pode formar a cintura. Ao lado, fechou. Tandinha atrás, fechou. Tandinha atrás, fechou. Tandinha ao lado, fechou. Tandinha ao lado, fechou. Para testar equilíbrio, e subiu. Tima a mão. Tira, tá bom? Abre, desce. E terminou. Foi só uma dica de exercício aí para você, tá bom? Divirta-se. Treine bastante o seu tandinha. E se atente mesmo aos erros. Que essa é a melhor maneira do seu cérebro fixar a maneira correta para fazer. Tá bom? Um beijo. Até mais. E se atente mesmo aos erros.